Atenção porque o assunto agora é vacina contra a covid-19. As campanhas estão acontecendo, a vacinação está andando, as idades também avançando e segundo as doses também. Eu vou falar agora ao vivo, Gorete Santos traz detalhes aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Elson. A você e a todos. Olha, tem mais uma maratona prevista de vacinação contra a covid-19 agora para a segunda dose de dois imunizantes, começando já nesta sexta-feira. Isso tudo aqui na capital. Veio doses da AstraZeneca e também da Coronavac. Olha, Jóias, a gente tem visto o avanço, como você fala, da vacinação. Inclusive, nós estamos em frente a um desses pontos de vacinação por agendamento, que é o hospital do bairro Primavera, uma fila ali nesse momento. Nós chegamos, quando nós chegamos, a fila já estava bem grande. Agora já cessando, poucas pessoas, os últimos entrando para tomar o seu imunizante contra a covid-19. E aí eu falava a respeito dessa maratona, serão sete dias começando nesta sexta-feira. Portanto, você que está prestes a tomar a segunda dose, não sabe bem ao certo a data, corre aí, pega o cartão de vacinação para a gente conferir direitinho aqui e se programar, viu? A vacinação começando agora no dia 27 de agosto, segunda dose da AstraZeneca e também da Coronavac. Então serão os dias 27, sexta-feira e 30 de agosto, na segunda-feira. Seguindo dia 2, quinta-feira que vem, dia 3, dia 4, dia 6 e dia 7 de setembro. Isso mesmo, no feriado de 7 de setembro também tem drive-thru para a segunda dose da vacinação contra a covid-19. Em todos esses dias, segue aquela mesma logística, preferencialmente as mulheres, no turno da manhã, de 9 a 1 da tarde, e no período da tarde, de 1 às 5 horas, os homens. Aí a gente traz agora a diferença, no caso, por público, a partir desta sexta-feira. Começando, portanto, nesse dia 27, na sexta-feira, quem que deve se dirigir aos postos de vacinação? Todas aquelas pessoas que têm a segunda dose agendada até o dia 29 de agosto. Então, nesta sexta-feira, dia 27, recebem as pessoas que têm marcação no cartão de vacinação para a segunda dose, nos dias 27, 28 e 29 de agosto. Seguindo, dia 30, na segunda-feira, devem completar o ciclo de imunização todas aquelas pessoas que têm a segunda dose agendada até o dia 1º de setembro. Nós temos a sequência no dia 2 de setembro, portanto, na próxima quinta-feira, devem receber a vacina em segunda dose, todas as pessoas agendadas somente para esse dia mesmo, dia 2 de setembro. No dia 3, exatamente igual, todas as pessoas que têm dose prevista para o dia 3 de setembro. Já no dia 4, vão receber as pessoas que têm a segunda dose marcada, tanto para o dia 4, como também para o dia 5 de setembro. E nos dias 6 e 7 de setembro, todas as pessoas que têm a segunda dose marcada até 12 de setembro. Então, dias 6 e 7, um público maior, todas as pessoas que têm agendamento, tanto no dia 6, como no dia 7, mas também dia 8, 9, 10, 11 e 12 de setembro. É isso, Joelson. A gente vai trazendo ao longo da programação mais informações. A Prefeitura deve divulgar até esta quinta-feira todos os postos de drive-thru que serão montados a partir da sexta-feira, para que esses públicos completem o esquema vacinal. Joelson. Joelson. Joelson.